Mais uma luta do Aspera FC52 na cidade de Blumenau. Você vê agora a chegada do Denis Silva. E aí ele tá passando pelo Cutman, onde ele vai receber ali a aplicação de vaselina, os pontos de corte ali, supercílio, osso zigomático, um pouco no nariz. E a árbitra ali vai fazer a checagem. A gente tá com protetor bucal, coquilha, faz a checagem, vê se não tem nada oleoso no corpo. E, enfim, vai autorizar a sua entrada no queixo. Você confere aí a ficha técnica dos dois atletas, do Denis Silva e Maurício Machado. Tá aí um combate que foi fechado no dia da luta, tá pessoal? Uma das lutas caíram e como tava ali o Maurinho Machado, ele se prontificou a participar do combate. Ele falou, eu vou, eu participo do combate. Então foi uma luta casada em cima da hora, realmente pra não deixar a luta cair. Agora também você acompanha aqui a checagem do Maurício Machado, o adversário do Denis. Ele que também tá passando aqui no cutman, pra fazer toda aquela verificação que a gente já falou muitas vezes, mas é sempre bom tá salientando, né? Aquela passagem de vaselina no zigomático, no supercílio, no nariz. Os pontos de corte, né? Da face. Então isso ameniza bastante essa questão da facilidade de cortar a pele. Opa, não é Maurício Machado, é Mauri Machado. Você vê aqui a checagem da coquilha, protetor bucal e enfim, a liberação pra que ele possa entrar no cage e se preparar para o combate. Senhoras e senhores, este é o gareiro Tênis Capurano Silva! Senhoras e senhores, esse é o gareiro Maurício Machado! Na sua üstRE Dura Nobel, oze e o Eagles MFG. Uma luta, 23 anos, o mês 65, senhoras e senhores, esse é o guerreiro Maurício Machado! A diferença de porte físico dos dois atletas A diferença de porte físico dos dois atletas Final de combate Mas não é campeão Vamos ver o que o juiz fala De fato, o juiz interrompeu em função da joelhada no rosto Normalmente a gente costuma colocar e apontar os defeitos do árbitro Hoje aqui, como o árbitro fez uma atitude correta Interrompendo o combate com a joelhada ilegal no rosto do Mauri A gente tem que mostrar também e colocar os pontos positivos Antes de mais nada, quero agradecer ao Mauri Que aceitou a luta hoje Para que a gente não pudesse deixar essa luta cair Senhoras e senhores, as regras do MMA São passadas para todos os atletas Antes do evento Mostrando completamente uma atitude em relação ao esporte O Denis Silva Aí o golpe ilegal dele Foi desclassificado o combate Então, vitória do Mauri Machado Vamos ver o replay dessa situação Você vê que o atleta está deitado Conforme a regra do combate Ele não pode receber de olhadas no rosto Estando ele de três apoios Não pode mais receber de olhadas na sua face Na cabeça Então, entrou uma joelhada limpa ali Do Denis Capoeira Do Denis Silva E entrou na face do Machado Embora eu acredito que o Machado não tivesse condições de continuar no combate O árbitro achou melhor interromper Está de acordo com as regras Não é um golpe válido Eu não acredito que esse golpe tenha afetado significativamente o Mauri Machado Eu acho que ele podia interromper e recomeçar o combate Dando tempo para o Mauri se recuperar Caso venha a ter sentido algum efeito do golpe Mas, aparentemente, ele está bem Vamos lá A decisão do juiz é a decisão correta no combate É a voz final É isso aí, galera Fiquem ligados junto com a gente Amanhã tem mais um combate do Astro FC 52ª edição